Simão Dias Simão Dias Saladares, pessoas de confiança, doutor Céu e outros mais, dos cantos sacerdotais, dos que tem fé e alcança. Música 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 Com festa boa, animada, é o seu estivais de vaqueiro, nordeste brasileiro, pois a cor é vaquejada, em rodeio, tenturada, em árvore, exposição. Música 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 Pai de um coração malvado, de sentimento bruxal, me largou no meio do mundo, como se eu fosse animal, só mamãe me amparou, um dia o que me criou, e Deus Pai Celestial. Música Música Mamãe pobre, genial, mas ensorçada da vida, me criou do privilégio, roupa, calçada e comida, é do povo e do colégio, descansando o privilégio da minha mamãe querida. Música Sempre guardo essa ferida que o remorso me traz, por eu ter sido traído, meu peito sofre demais, meu descoço de agonia, que passo sem alegria, nem todo dia com paz. Música Música Porque hoje eu sou um pai, pelos meus filhos estimados, nesse dia abraço ele, dou carinho e sou amado, mas repito ao mesmo tempo que meu pai foi um exemplo que deixou me abandonar. Música Música Mas Jesus aclamentando o rei de toda criação, irá na recompensa lhe conceder o perdão, um dia que ele morrer, talvez possa merecer o reino da salvação. Música 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 Nós representa Deus, nosso sertão O sertanejo vive na terra É homem forte, Deus não se despreza Ele sempre reta tua oração Pedindo a Deus o céu em mim do sertão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Quando vem aceita, tem mau resultado Quem é fazendeiro, vem de todo lugar Nos partos pelados, não tem mais ração Ó que tristeza, vem pra nosso sertão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Quem fazendeiro, quem não tem pra ver Seu jato caindo, Deus faz pra morrer Despreza a fazenda, desce em direção Só pra não ver, ó Deus, nossa maçã Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nós representa Deus, nosso sertão Pra quem me ouve, foi o meu recado Isso é uma culpa, gente, os nossos pecados Nós somos culpados, mas não tem razão Quem faz nós sofrer, ó Deus, é viadão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Somos aqueles, somos irmãos Nós representa Deus, nosso sertão Vai meu abração pra Zé de Carlota E Cicino Mariano Nordestino sim E Cicino Mariano E Cicino Mariano Já me cansei de amar quem não merece Já me cansei de quem não gosta de mim Foi bom demais para quem não reconhece Um homem honesto não pode viver assim Quem me encontrar por aí muito sozinho Não diga nunca que eu devo algum pecado Eu dei as flores para quem me deu espinho E orando o amor me trazia enganado Eu vou embora, porém vou parque cantando Para chorar não existe uma razão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhuma desilusão Vou bem alegre, porém não tenho tristeza Também não levo nenhuma desilusão Pode chorar violão apaixonado Pois é você, o meu maior amigo Nas minhas horas de ambos tem sofrimento Só você é quem vem chorar comigo Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se veio o mundo inteiro Assim talvez avistarei o meu amor Ou então consigo encontrar seu paradê Minha querida, porque você foi embora E me deixou nesse mundo desprezado Por tua culpa eu vivo no mundo penando Até levando o apelido de rei do gado Por tua culpa vivo no mundo penando Até levando o apelido de rei do gado E se inscreve no canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando se ama alguém que vive distante Nenhum instante pode se viver contém A gente ama quem não usa falsidade A navalha da saudade conta o coração da gente Esse forró eu dedico aos amores Aos sofredores, corações apaixonados Não se incomode, não se dê por infeliz Faz igualmente o que eu fiz e não se julgue abandonado Esse forró eu dedico aos amores Aos sofredores, corações apaixonados Não se incomode, não se dê por infeliz Faz igualmente o que eu fiz e não se julgue abandonado Não se incomode, não se dê por infeliz Faz igualmente o que eu fiz e não se julgue abandonado Faz igualmente o que eu fiz e não se julgue abandonado Faz igualmente o que eu fiz e não se julgue abandonado Oh minha gente, vai se aproximando Eu estou chegando e vamos só rosar Já convidei a rapaziada Vem pra cá moçada Que a festa vai começar Vamos dançar porra ou bandeirada E nessa cavalgada Vem vaqueiro desfilar Tô nordestino, sangue na rama O trofé da batirama, sou Manoelzinho Faço forró, quente e arrojado Todo mundo animado Na cavalgada de Valdinho O meu forró é quente e arrojado Todo mundo agarrado Nada de pica sozinho Valdinho, jovem pioneiro Convidou os vaqueiros Vem pra cá, valgada Valdinho fica leve e satisfeito Faz tudo bem feito Pode vir pra cá, moçada De pinhão, Valdinho é prefeito Carregar no peito Seu esporte é vaquejada Oh, minha gente, eu estou chegando Vá se aproximando Vamos, ó Rosa Já convidei a rapaziada Vem pra cá, moçada Que a festa vai começar Vamos dançar porra ou bandeirada E nessa cavalgada Ser vaqueiro desfilar Sou nordestino no sangue e na rama O trofé da batirama Sou Manoelzinho Faço forró, quente e arrojado Todo mundo animado Na cavalgada de Valdinho Faço forró, quente e arrojado Todo mundo agarrado Nada de ficar sozinho Valdinho, jovem pioneiro Convidou os vaqueiros Vim pra cá, valgada Valdinho fica leve e satisfeito Faz tudo bem feito Pode vir pra cá, moçada De pinhão, Valdinho é prefeito Carregar no peito Você me importa É baqueirada Valdinho que é um Tonho de Anitta é fazendeiro e vaqueiro Conhece o mundo inteiro Comprando e vendendo gado É esforçado, trabalha com muito amor Deus sempre ajudou, ele é abençoado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta quando chega no forró Ele nunca fica só, tem alguém sempre a seu lado É paquerado, levado pra o escurinho Com as nega faz carinho, dançando bem agarrado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tem a fazenda, o nome é graças a Deus Bonito não escolheu, por ele foi batizado Tudo é zelado, tem o seu vaqueiro João Trabalha com perfeição, trabalha com perfeição Tudo é bem organizado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Conhece seu nome, sua mãe é tunamita Uma família unida, o paspal fogo a água Quero saudar Tonho de Anitta é fazendeiro Nesse forró de vaqueiro, cabra da vida de gado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado Tonho de Anitta é fazendeiro respeitado Sua paixão é mulher cavalgado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quero falar, cheguei pra cá, vamos nos conhecer Vou matar seu prazer e você vai gostar Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não, de mim não se esconda Muita doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha, pra entrar na minha onda Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não, de mim não se esconda Muita doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha, pra entrar na minha onda É tão gostoso sentir prazer Eu quero você, vamos nos amar Vamos transar, fazer amor gostoso Não é perigoso a gente se amar Como é gostoso sentir prazer Eu quero você, vamos nos amar Vamos transar, fazer amor gostoso Não é perigoso a gente se amar Essa menina eu vou ganhar seu coração Não me diga não, de mim não se esconda Tá doidinha pra cair na minha Pra curtir a minha, pra entrar na minha onda Quando a vida você fica olhando Tá me desejando ou algo quer falar Cheguei pra cá, vamos nos conhecer Vou matar seu prazer e você vai gostar Quando a vida você fica olhando Tá me desejando ou algo quer falar Cheguei pra cá, vamos nos conhecer Vou matar seu prazer e você vai gostar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu não esqueço do tempo que eu fui criança Eu não esqueço do lugar que eu fui criado Eu não esqueço do jibão e da perdeira Sela feia e corta a ceira E com meu cavalo de gado Eu não esqueço das festas que eu sempre ia Eu não esqueço das novenas e dos leilões Eu não esqueço das coisas da minha terra Um forró de pé de serra no paro de um avião Eu não esqueço da nossa festa junina Eu não esqueço das fogueiras de saivão Eu não esqueço do sorró de cambiei Uma rasta pé de vaqueiro, samba, de roda e baião Eu não esqueço do ranchinho que nós morava Eu não esqueço das coisas que o pai dizia Eu não esqueço dos meus velhos, foi de carro E da casinha de barro, nossa antiga moradia Eu não esqueço das novenas e do arada Eu não esqueço de um cachorro, um trigueiro Uma boia ou de um vaqueiro, um coice de uma boiada Eu não esqueço das festas de vaquejada Eu não esqueço das corridas de burão Eu não esqueço de um vaqueiro encorado Dentro do mato fechado para pegar barbatão Eu não esqueço das coisas que eu já falei Eu não esqueço do que tem no sertão Eu não esqueço das antigas amizades E hoje aqui da cidade só sinto recordação Eu não esqueço das festas de vaqueiro encoradão Eu não esqueço das antigas amizades E hoje aqui da cidade só sinto recordação Eu não esqueço das antigas amizades Eu não esqueço das antigas amizades Vivei a primeira vez, fiquei emocionado Me candeei em seus olhos, por eles fui dominado Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração convivou, vou ficar apaixonado Com ela fiquei gamada e ela ficou também Chegou a me esclarecer, lia mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela Então declarei a ela, é você que eu quero ver Nunca gostei de alguém, como eu gosto de você Não posso ficar ausente um instante sem me ver Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece a atriz mais bonita da TV Uma hora sem você é um ano de saudade Se vou dormir falta sono, vou comer falta vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é uma pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo a noite pensando em seu corpo sedutor A sua beleza é tanta, o seu olhar me encanta A voz que sai da garganta só lhe chama, meu amor Seu sorriso encantador elimina o meu fracasso Me alegro quando te vejo, me animo quando te abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não faço Você sacudei o laço, laçou o meu coração O passarinho do amor caiu no meu alçapão Juntou-se a água com a sede, o armador com a rede Com uma tinta na parede, Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores que perfumam meu jardim A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê Se nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê Se nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê Se nasci para você, você nasceu para mim A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê A mais linda do porquê, eu só escolhi porquê Eu te acompanho por este Brasil inteiro O motorista de carreta ou caminhão Tem a sua profissão, sua vida é viajar Ele carrega, descarrega e faz partida Não tem hora pra sair e nem tem hora pra chegar Ele carrega, descarrega e faz partida Não tem hora pra sair e nem tem hora pra voltar Caminhoneiro, caminhoneiro És um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro É quem transporta o progresso brasileiro Caminhoneiro, caminhoneiro És um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro Eu te acompanho por este Brasil inteiro Ao viajar, se descende da família Com um gesto de alegria Seu pensamento é voltar Vai pra cabina, se firma na direção Reza uma oração pra São Cristóvão lhe guardar Vai pra cabina, se firma na direção Reza uma oração pra São Cristóvão lhe guardar Caminhoneiro, caminhoneiro É um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro É quem transporta o progresso brasileiro Caminhoneiro, caminhoneiro És um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro Caminhoneiro É quem acompanha por este Brasil inteiro Nas estradas, ele enfeita os habitados Barreiros, uma murada O bandido está a sapar Ele enfeita tudo e se não se cansa Sempre tem a esperança No seu destino chegar Ele enfeita tudo e se não se cansa Sempre tem a esperança No seu destino chegar Caminhoneiro, caminhoneiro És um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro É quem transporta o progresso brasileiro Caminhoneiro, caminhoneiro És um herói, é um guerreiro Caminhoneiro, caminhoneiro Eu te acompanho por este Brasil inteiro Caminhoneiro, meu amigo e companheiro Esse chão de cancioneiro Quero homenagear Eu te acompanho toda hora e todo dia O que da nação seria Se você for transportar Eu te acompanho toda hora e todo dia O que da nação seria Se você for transportar